Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Camilo de Leles, que é o padroeiro dos enfermeiros. Já já eu conto a história dele e antes vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Camilo de Leles nasceu em 25 de maio de 1550, num vilarejo de Buxiã, na Itália. Seu nascimento lembrou o de São João Batista, pois seus pais já tinham passado da idade de ter filhos. Sua mãe, Camila Compele, com efeito, tinha quase 70 anos. Seu pai, João de Leles, era militar e passava pouco tempo em casa. O parto foi difícil, mas Camilo nasceu saudável e foi a grande alegria de seus pais. A mãe foi quem educou Camilo na infância e adolescência. Educou-o na religião, na moral e nos bons costumes. Porém, quando Camilo tinha apenas 13 anos, ela faleceu. O baque foi grande. Camilo tornou-se rebelde e passou a detestar os estudos. Então foi viver com o pai. Foi uma experiência horrível, pois o pai era viciado em jogo. Por isso, não tinha estabilidade nenhuma. Vivia mudando de quartel, por ganhar e perder tudo que tinha nos jogos de azar. Apesar dessa fraqueza, que hoje sabemos ser uma doença, a dependência do jogo, o pai amava Camilo e queria ajudá-lo. Por isso, quando Camilo fez 14 anos, colocou-o para trabalhar no exército como soldado. A essa altura, Camilo mal sabia ler, mas tinha um corpo atlético. Por isso, sobrava para ele os serviços braçais. Por falta de escolaridade, nunca saiu do posto de soldado. Quando Camilo tinha 19 anos, seu pai faleceu. Como herança, Camilo recebeu apenas a espada e o punhal do pai. Nessa época, Camilo já era famoso por ser um jovem forte, violento, brigador e fanático pelo jogo. A morte do pai acentuou esses vícios, de tal forma que os outros tinham medo dele. Como pai, ele passou a ganhar e a perder tudo que tinha no jogo. No ano de 1570, o frade franciscano não teve medo de Camilo e conversou longamente com ele. Os dois se tornaram amigos. Camilo sentiu que, apesar da violência que ele cultivou, alguém conseguiu enxergar o sofrimento e a bondade do seu coração. Isso foi tão surpreendente e bom que ele quis entrar para a ordem dos franciscanos. Ao chegar no convento, porém, seu ingresso foi barrado por causa de uma enorme ferida no pé. Os franciscanos enviaram Camilo para receber tratamento no hospital de São Tiago, na cidade de Roma. Lá, ele teve um diagnóstico triste. Seu tumor era incurável. Como não tinha dinheiro para fazer o tratamento, ofereceu-se para trabalhar como servente e conseguiu trocar sua força de trabalho pelos cuidados médicos. Porém, além da ferida no pé, ele tinha outra doença na alma, o vício no jogo. Por afundar-se no jogo, nas dívidas e em confusões, ele foi demitido. Na rua, sem trabalho, sem dinheiro, com um tumor incurável, ficou sabendo que os frades capuchinhos estavam construindo um mosteiro. Lá, ele conseguiu o emprego de servente de pedreiro. O contato diário com os franciscanos foi mudando seu coração. Certo dia, quando ia para o trabalho, teve uma visão que mudou a sua vida definitivamente. Essa visão nunca foi revelada a ninguém. Porém, depois dela, ele nunca mais voltou a jogar e se converteu profundamente. Ele tinha, então, 25 anos. Transformado, Camilo pediu para ingressar novamente na ordem franciscana. Porém, por causa de sua ferida, não conseguiu. Os franciscanos, porém, conseguiram que ele fosse internado de novo no hospital de São Tiago. Lá, sua segunda estadia foi bem diferente da primeira. Ele tratava de sua ferida, sim, mas passou a cuidar dos outros doentes, fazendo um trabalho de voluntário. Cuidava sempre daqueles que eram mais desprezíveis, os quais eram simplesmente abandonados pelos funcionários bem remunerados do hospital. São Camilo de Leles passou a enxergar nos doentes terminais, rejeitados e repugnantes, o próprio Cristo. Amava-os de todo o coração e passou a viver por eles. Os enfermos que tinham condições de se manifestar, agradeciam emocionados pela atenção e carinho que recebiam daquele jovem forte e cheio de amor cristão. Muitos se converteram ao serem cuidados por São Camilo. Outros tantos faleceram na graça de Deus, pois Camilo os levou ao arrependimento e à confissão. O testemunho de São Camilo de Leles começou a atrair jovens que se dispunham a segui-lo no cuidado amoroso e gratuito aos doentes. Nesse tempo, uma santa amizade nasceu com o padre e futuro santo que foi decisivo na sua vida, São Filipe Nery. Este percebeu a grande graça que Deus derramara na vida de Camilo. Os dois fundaram, então, a congregação dos ministros camilianos. A princípio, era apenas uma irmandade composta de voluntários, dispostos a cuidar dos enfermos pobres, miseráveis, terminais e rejeitados por todos. São Filipe Nery incentivou e ajudou São Camilo de Leles a estudar e a vestir o hábito da própria congregação. Em 1591, aprovada pelo Vaticano, a congregação se tornou uma ordem religiosa. São Camilo foi ordenado sacerdote e eleito o superior da ordem dos camilianos, conhecida também como a Ordem dos Padres Enfermeiros. São Camilo dirigiu a ordem com firmeza por 20 anos. Após esses 20 anos, São Camilo de Leles dedicou os sete restantes anos da sua vida a ensinar como cuidar e conviver com os doentes. Suportando horríveis dores nos pés, São Camilo ia visitar os doentes nas suas casas. Quando era preciso, ele mesmo levava-os nas costas para o hospital, dando graças a Deus pelo porte físico que tinha. São Camilo teve também o dom da cura pela oração. Por isso passou a ser procurado por gente de todos os lugares. Tornou-se famoso e amado por toda a Itália, tido como santo em vida por todos. Camilo de Leles faleceu no dia 14 de julho de 1614 com a fama de santidade. Sua canonização foi celebrada em 1746 e ele foi declarado padroeiro dos enfermeiros, dos hospitais e dos doentes em 1886. Então, que São Camilo de Leles sirva de exemplo aos enfermeiros, aqueles que trabalham na área de saúde, para que possam, que vejam nos enfermos, próprio Cristo que sofre, que se faz precisar de nós naquele doente. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha se você não é inscrito. Se inscreve nos nossos canais, nos siga nas redes sociais e não se esqueça, hein? Persevera!